Boa tarde, galera do Brilho! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos ao vivo para todo o Brasil, diretamente do Estúdio Veneto. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, galera do Brilho! Vou começar mandando as boas-vindas para o Emerson Oliveira, nosso mais novo membro do canal. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Galera, temos uma pequena pausa aqui para um café muito especial. Os alunos estão tomando um café nesse exato momento. E como não temos barulho de máquina, eu estou aqui para bater um papo com vocês. Para mostrar um pouco do trabalho dessa galera maravilhosa da Turma 23. Vocês não têm ideia da transformação destes carros que eu vou mostrar assim que possível. Aquele Corolla que vocês estão assistindo aí aos fundos, ele precisava demais, demais, demais de um tratamento. Precisava muito, muito mesmo. E ele está ficando muito bonito. Eu vou mostrar para vocês já já, assim que eu conseguir visualizar. Estou visualizando uma lanterna da Solver aqui. Eu vou mostrar para vocês como está ficando este Corolla. Vocês não vão acreditar, se preparem. Vocês não vão acreditar, se preparem de verdade. Vou mostrar aqui na câmera ao contrário. Essa lateral já foi. A porta também. Esse paralama. Esse paralama não foi polido. Dá uma olhada aqui em cima. Dá uma olhada como é que estava a pintura do Corolla. Olha que legal. Olha como estava complicado. Dá uma olhada como é que ficou aqui. Você é doido. Depois do polimento. Olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda. Vamos mostrar, por exemplo, o para-choque. O para-choque não recebeu tratamento. Ele é cheio de holograma. Assim foi que chegou o carro. Ih, o capozão. Olha como é que está ficando. Nossa senhora. Está ficando maravilhoso. Deixa eu ver uma outra peça que não foi feito nada aqui. Olha. Paralama aqui. Deixa eu tentar mostrar e segurar o celular. Espera aí que o desafio é grande aqui. Aí. Assim. Olha que legal. Assim estava o Corolla. E aí, aqui no meio do processo. Hologramas. E aqui atrás, ó. Processo em andamento. Aqui. Aqui não foi feito nada ainda, ó. Olha isso, pessoal. Assim estava o Corolla. Estava assim. E olha como é que ele ficou. Ó. Se liga nessa tampa traseira. Trabalho realizado pelos alunos da turma 23. Simplesmente sensacionível. Ai, ai. Falar de máscara dá um pouco de falta de ar. Eu acho que eu vou lá fora. Vou lá fora. Acabou de parar uma chuvinha aqui. O pessoal está tomando um café. E eu vou mandar um salve. Um salve para vocês, ó. Que dia bonito. Olha que dia bonito. Acabou de chover. E agora já está o sol lá fora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu mandar um abraço para a galera. Mestres do Detalhe. O famoso 0,0. Romulo Mahameng. Nicolas Kouser. Edinho está com a gente na área. Luan Moura. Quem mais? Rodrigo Almeida. Vandelei de Souza. De Gama, Distrito Federal. Marlos Brigola. Um abraço. Deixa eu mandar um salve aqui. Um salve para o Vitor Sanches. Ó, o Vitor Sanches está aqui com a gente. Vitor Sanches. Um salve para você. Kleber José. Arnaldo Avelino. Farney Santos. Estamos juntos. Daniel Soares. É ruim usar a máscara para quem tem o nariz grande. É ruim mesmo, é ruim mesmo. Nariz grande na máscara não dá certo. Você sabe muito bem disso, né, meu amigo Daniel? Afinal de contas, nós fizemos o concurso do maior nariz e você foi o campeão do mundo. Campeão do mundo. Um problema, João Luiz. Não é o seu carro. Pô, pode ser um dia, pode ser um dia. Boa tarde, VCS, JM, Cristalizações, Alexandre Araújo, Danilo da Silva, mestre do detalhe. Um dia vai fazer parte. Estamos juntos, meu amigo. Será muito bem-vindo. Mestre do brilho. Estamos juntos. Claudinei de Curvelo, Minas Gerais. O Rômulo de Fortaleza, Juiz de Fora. Osmar, quando vai pegar meu carro de cobaia? Osmar, como é que é o seu carro? Me fala aí. O ano, modelo e a cor, por favor. Júlio de Curitibra. J.R. Matos. Boa tarde aqui do Ipatinga. Não, Ipiranga, São Paulo. Flávio Roberto. Caruaru, Pernambuco. Júlio Curitiba. Sidney de Mariante. Um abraço. Boa tarde, boa tarde. Grande Veneto. Boa tarde, meus amigos. Goiânia. Farley Santos. O Marcos. Pessoal do Rio de Janeiro. Tarcísio, é possível levar o carro na semana para você dar uma analisada na pintura? Se o polimento deixa 0,0? Dá. Passa aí, Luan. Passa aí. Passa que nós estamos por aí. Se eu não estiver, a galera dá uma analisada para você. Fortaleza. Boa tarde. Grande expectativa. O que seria grafeno? Eu não sei o que é grafeno. Preciso estudar sobre isso. Eu não sei. O que eu sei é que, de acordo com alguns estudos aí, parece que não dá para colocar ele no vitrificador ainda. Não existe tecnologia para isso. E aí, tem gente prometendo, mas tudo indica que pode ser outra coisa. Mas eu não tenho detalhes sobre o grafeno, tá bom? Um Monza 90. Está ficando no brilho. Parabéns. Osmar, um Agile 2011 verde. No curso, Osmar, a gente acaba preferindo os carros pretos e os carros sedã, para ter mais área para a superfície de polimento, tá bom? Mas a gente sempre faz cobaia. Tem um Fit 2005 preto. O carro para ser cobaia, ele precisa passar por uma avaliação. Por quê? Nós precisamos entender que o carro tem potencial para chegar no resultado que a gente espera no polimento. Ou seja, por exemplo, um carro batido. Um carro batido, um carro amassado, um carro ralado, aquilo que o polimento não resolve, não vale a pena a gente colocar num processo de polimento. Então a gente precisa estudar, conhecer o carro. Se você gostar que o seu carro fosse cobaia do curso, manda um WhatsApp lá para a Suzane, manda umas fotos, a gente combina uma avaliação e aí se precisar a gente resolve, tá bom? A chuva já passou por aqui. Acabou de chover, mas já parou e já estamos sem chuva por aqui, certo? O meu carro cobaia é o meu, tá no começo, é isso aí, tamo junto. Tamo junto. Por qual parte você inicia o polimento? Júlio, eu começo normalmente pelo capô, aí depois eu faço o teto e vou fazendo as laterais. No curso a gente faz o teto por último. Eu vou explicar por quê. Vou explicar por quê. No curso a gente faz assim, deixa eu mostrar aqui, peraí, vou tirar o zoom, aí. No curso sempre tem dois alunos na lateral, um aluno no capô, um na tampa traseira. E aí o teto fica por último, por uma questão estratégica aí do curso mesmo, para poder todo mundo aproveitar ao máximo o processo de polimento. Mas normalmente a gente começa de cima para baixo, né? Então você pode escolher, o teto é importante fazer primeiro, para você depois não ficar esbarrando no resto do carro, isso é importante. Fez o teto, aí você vai fazendo laterais, tampa traseira. É importante entender as peças que não interferem no polimento de outras, né? Mais ou menos por aí. No curso a gente acaba fazendo as laterais primeiro. Deixa eu mostrar para você como está ficando esse Yaris. Ó, o Yaris, a lateral ainda não foi polida, ó. Bastante defeito. Olha aí. E aqui, ó, a porta já recebeu o tratamento, ó. Olha aí. Esse Yaris está ficando simplesmente 0,0. O interior já foi feita a higienização, ó. Vê se dá para enxergar lá dentro. A higienização já foi. Nossa, o carro simplesmente... Maravilhoso, nos mínimos detalhes, hein? Maravilhoso. Olha isso. Maravilhoso, maravilhoso. A ideia da live, galera, a gente está... A gente fazia sempre nos cursos, né? Mas agora com o reforço nas medidas de segurança, a gente pede para os alunos o tempo todo de máscara. Aí não dá para entrevistar o aluno, não dá para mostrar muita coisa. Então, hoje eu quis fazer essa live porque a gente conciliou com o horário do cafezinho da galera. Então, a galera parou para tomar um café e eu apareci aqui para fazer a live. Só que é diferente, né? É diferente. A gente gostava de entrevistar os alunos e tudo mais. Mas, infelizmente, ficou um pouco diferente. Ficou um pouco diferente. Deixa eu colocar o celular aqui. Deixa eu ver qual que é a pergunta. Tem um Nissan Tida preto. Estou começando com a lavação e ele é minha cobaia. Levei cinco horas para lavar, limpar para o dentro e polir na mão. Tamo junto. Parabéns. Foi rápido até, hein? No polimento está incluso polir as soleiras internas. Cara, a gente avalia de acordo com a necessidade. Se houver necessidade, a gente faz, tá? Isso faz parte do acabamento final. É importante cuidar da gente. Sou profissional na área e tudo de dúvida que eu tive aprendi olhando seus vídeos. Lavagem de motor, limpeza do forro sem extratora. Parabéns. Tamo junto, Júlio. Fico feliz de saber. Após polimento, posso usar o selante? Pode. Sou de Goiânia. Estou entrando no ramo agora. Tenho uma loja de acessórios, porém estou entrando a estética. Que legal, Michael. Que legal. Parabéns, cara. Sobre o curso, Jean Ranguetti. Manda um WhatsApp para a gente. A gente te envia todos os detalhes sobre o curso. Valor, grade do curso, tudo isso. O número do WhatsApp, vou pedir para a Suzane comentar aqui. Para você enviar um WhatsApp. Assim a gente te explica todo. Voltei, voltei. Então manda um WhatsApp para a gente. Estamos de volta. O Givanildo está me ligando. Givanildo, eu estou na live. Não dá para atender agora, viu? Entra na live aí. Manda pergunta na live. Consegue polir só com o V40? Consegue, mas não vai ter o 100% em todos os vernizes. Vai ter verniz que ele vai funcionar bem? Vai ter verniz que não? Tarcísio, comprei uma native. Ela é mais dura que a blend? Estou achando que ela está velha. Ela é mais seca mesmo. Veneto, quando será a próxima turma do seu curso? A próxima turma com vagas abertas será em maio. O que acha do selante da Evox e do Vonix V80? São ótimos. O WhatsApp é o 11973696517. Tem o nosso WhatsApp no nosso site também. Entra no site vernetostudio.com.br. Qual máquina você indica para comprar? Roto ou rotativa? Eu prefiro começar com a rotativa. É possível polir o carro todo com a rota orbital? Não, não é possível. Claybar para iniciante? Finisher. Finisher, excelente Claybar. Maravilhosa. Maravilhosa a Claybar da Finisher. V40 em moto, se dá conta, depende do verniz. Não é legal. Você não vai conseguir, não existe no mundo, um composto que serve para todo tipo de polimento. Não existe. V40 funciona na moto, dá para polir uma boa parte, mas só ele não vai resolver tudo. Infelizmente, não dá. É, galera. Minha rotativa é uma Enhel. Eu nunca usei essa daí. Que pena. Tenho medo da rotativa. Não tenha medo, mestre do detalhe. Se você quer ser profissional, você precisa dominar a rotativa. Para perder o medo, arranje uma peça velha do ferro velho, põe numa bancada e vem embora. João Alberto. Você não responde a pergunta que a gente faz no YouTube. João Alberto, você sabe quantas perguntas eu recebo por dia no YouTube? Mais de 300 perguntas por dia. Se eu responder todas as perguntas, eu não vou ter tempo de fazer novos vídeos. No nosso canal do YouTube tem semana que tem mais de 5 vídeos. Toda semana. Para fazer o vídeo, eu preciso parar, gravar o vídeo, editar o vídeo, configurar o vídeo, subir o vídeo. Sabe quantas horas gasta para preparar um vídeo? Em média, de 4 a 8 horas, para preparar um vídeo. Será que dá tempo de responder todas as perguntas? Ou será que eu gravo os vídeos para retirar dúvidas e trazer conteúdo? O que você prefere, meu amigo? Comenta aqui embaixo o que você prefere. Muitas das perguntas que vocês fazem já estão respondidas nos vídeos. É só prestar atenção. Assistir com atenção. Beleza? Top 1000. Não está errado vitrificar em cima de um polimento comercial. Não tem nada de errado nisso. É uma proposta. Se essa for a proposta, não tem nada de errado nisso. Desde que isso tenha sido combinado com o seu cliente. A rotativa é melhor por custo-benefício. Também. Mas é totalmente diferente. Jurandir, um abraço para você e para a Caroline. Tamo junto. Depois vocês voltam para os estudos. Dá uma refrescada na mente aí. Quanto tempo demora para polir um carro? Cara, sozinho. Você demora uns dois dias para polir um carro. Sozinho uns dois dias. Estou iniciando no polimento. Fiz uns três carros. Eu consigo polir o sistema Vonix? Consegue o sistema Vonix Boinas de Lã e esfuma. Consegue. Galera de Orleans, Santa Catarina. Qual o melhor VAP para a Snow F1? Cara, eu uso a VAP Turbo 5100. Ela é muito boa. Marcelo, abraço. De Fortaleza. Um curso em Fortaleza. Não, um curso em Goiânia seria legal também. O Savox Gamer de Natal. Está começando no ramo, voltado para a moto. Finalmente pegar carro. Cara, muita gente desse curso aqui gosta de moto. Gosta de moto. Isso é legal. Suzane, manda um WhatsApp para a galera que está em dúvida sobre o curso. É isso aí, galera. Qual o pior carro para polir? O mais difícil é o Fusca. O mais difícil é o Fusca. Um abraço para a Marli. Marli, nossa aluna de São José dos Campos. Um abraço para você, viu? Tem um Voyage Preto. Esperamos para ser cobaia. Aí, Tiagão. Tamo junto. Qual a politriz boa para começar? É a DeWalt. Politriz rotativa. Nosso amigo Eliomar. Será bem-vindo no curso, Eliomar. Tamo junto. O V-Energy. Cara, o V-Energy é bem legal. É um vitrificador muito versátil. Ele funciona em metais, plástico, borracha. Ele vai ser muito interessante para a vitrificação, por exemplo, de cromado. Para a vitrificação de motor, chassi, caixa de roda. Muito legal, cara. Muito legal. Um alô para Recife. O brilho não para jamais. Rude nosso aluno da Turma 1. Tamo junto. É isso aí. É isso aí. Galera, live rapidinho para mostrar um pouquinho para vocês do curso. Com essas novas determinações aí, a gente fica com uma certa dificuldade de interagir demais. Então, tendo um distanciamento. Não conseguimos fazer a entrevista com os alunos. Mas eu queria mostrar um pouquinho como estão ficando os carros aí, muito legais. A galera fez uma pausa para o café. E a gente volta. A gente volta em breve aí, se tudo der certo. Amanhã eu mostro mais um pouquinho do trabalho. Assim que eles voltarem aqui e tudo voltar a funcionar, de repente eu mostro mais alguma coisa lá no Instagram. Mostro mais um pouquinho desse trabalho aí. Para a gente agilizar aqui a retomada dos trabalhos. Eu fiz uma pausa rápida para o café. E quero agradecer aqui a galera da Solver, que mandou um salgadinho, um refrigerante para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. O curso acontece com dois carros simultaneamente. É bastante trabalho. É bem intenso. É frenético. É sem freio. E eu confesso que falar de máscara não fica legal. Eu não consigo... Não funciona. Não funciona bem. O rapaz aí reclamando que eu não respondo nos comentários. Me deixa chacheado. Eu vou indo nessa. Agradeço a todos aí pela audiência. Semana que vem tem vídeos novos, sendo preparados. Não vai. Um abraço a todos aí, viu? Obrigado. Tamo junto.